Olha, a gente vai falar agora de uma coisa boa, que é a leitura. E meia correria do dia a dia, você tem conseguido aí um tempinho para ler um bom livro aí? Precisa, né? Tem conseguido? Que bom, porque muita gente ainda está apanhando um pouquinho com esse tempo. Olha só, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro, segundo o Instituto ProLivre. Complicado, hein? Para dar uma animada nesses leitores, começou hoje em São Paulo a Bienal do Livro, que espera receber 700 mil pessoas em 10 dias de evento. Uma multidão com sede de livros, uma geração com sede de internet ou uma selfie mesmo. Ah, é por causa que eu estava tirando foto, aí eu estava mexendo no celular, né? Selfies. Selfies. E quem tem algum livro aí? Eu! Cadê então? Eu trouxe algo. Pois é, mas no meio dessa bagunça tem gente que ainda prefere o silêncio para mergulhar na boa e velha leitura tradicional. Essa galerinha aqui estava lá do outro lado e estava todo mundo com o celular na mão. E o que me chamou a atenção aqui foi a Lívia, que estava concentrada fazendo uma leitura aqui. Ela continua. Por que você gosta tanto de ler? Por causa que assim eu possa aprender um pouco mais e me expressar através dos livros. Eles precisam ser escritores, leitores, né? Para eles terem conhecimento do nosso dia a dia. A Bienal do Livro reúne as principais editoras, livrarias e distribuidoras do país. Economia, questão de matemática, acho bem interessante. É um lugar cheio de atrações e muitas histórias. Neste espaço aqui a criança se torna protagonista da história. Nesta tela é só colocar o nome, escolher as características do personagem e em pouco tempo já sai com o livro na mão. O sonho de um escritor mirim em páginas personalizadas e com acabamento de primeira. É importante para o desenvolvimento da criança mesmo. Então, mostra em algumas cenas como ela se relaciona com os amigos dela, mostra em outras cenas inclusão social. Neste universo gigantesco de livros, tem espaço para o segmento religioso. As editoras Canção Nova e Petra estão na Bienal, no estande da Saraiva. Juntas, elas apresentam livros que transformam vidas. A sessão de autógrafos com o Márcio Mendes será na segunda, dia 29, das 6h30 às 8h da noite. Padre Adriano Zandoná participa na quinta, dia 31, das 6h às 9h da noite. Padre Joãozinho, no dia 1º de setembro, das 5h da tarde até às 7h. Já no dia 2, é a vez de Fernanda Soares, das 2h às 4h da tarde. Aqui eu estou procurando, olhando títulos novos, que tem de novidade. Entre montanhas de livros e muita história, sempre há um lugar para registrar esse momento. E essa selfie vai para quem? Vai para a minha família.